Todo mundo sabe o amor que eu tenho pelos pets. Cada um tem seu jeitinho especial, mas o que me cativa é a pureza no olhar. Sem julgamento, sem preconceitos. Não importa o que você tem, onde você mora, o que importa mesmo é a sua companhia. Além de dar muito carinho, oferecer uma alimentação deliciosa e adequada também é uma forma de retribuir. É por isso que eu alimento eles com sachês e patês Special Dog e Special Cat. São suculentos, muito saborosos e nutritivos. Você pode servir todos os dias, puro ou misturado. Eles amam e merecem. Retribua você também. Special Dog. Contem carinho.